Música Projetos que tratam sobre inclusão de pessoas com autismo e hiperabilidades são aprovados. Câmara entrega prêmio Paulo Freire a sete professores. Contratação emergencial de 518 professores é debatida em reunião. Concurso Lei do Livro define os contemplados. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Em sessão plenária realizada no dia 17 de outubro, os vereadores aprovaram três projetos de lei do Legislativo Municipal. Todos eles tratam sobre iniciativas inclusivas voltadas a pessoas com deficiência e hiperabilidades. O primeiro projeto permite a apresentação da carteira da identidade como meio de prova para testar deficiência permanente física, mental, intelectual, auditiva ou visual, bem como o transtorno do espectro autista. Esse projeto de lei é um decreto nacional que existe e os municípios têm que se readaptarem ou se adaptarem. E nós ao longo do tempo podemos perceber o quanto as pessoas com necessidades físicas, visuais, auditivas, autistas, têm que estar num constrangimento para mostrar que são portadores de deficiência. Muitas vezes acabam os mais carentes perdendo benefícios porque a possibilidade de ter o laudo exigido sai caro. E muitas vezes as pessoas não têm condições. E aqueles que também têm condições acabam tendo que renovar este laudo para comprovar que o seu filho ou que a própria pessoa diga que tem um problema. E esse decreto ele delimitou agora que os municípios podem legislar por interesse local. Desde que tenha essa legislação nós podemos colocar os selos nas carteiras. Os dois outros projetos aprovados tratam sobre o atendimento especializado a estudantes identificados com altas habilidades e superdotação no município de Santa Maria. Os dois projetos são a mesma pauta. Um seria criar um mês da visibilidade de alunos, adolescentes, pessoas com altas habilidades e superdotados. E o outro é criar o programa para trabalhar com essas pessoas ditas especiais. O projeto tem a importância principalmente para nós educadores porque nem todos de nós estamos preparados para trabalhar com isso. E nessa semana, nesse mês, seriam feitos, serão feitos, várias atividades que venham exatamente para esclarecer e para nos preparar para trabalharmos com eles. E eles, porque muitas vezes eles são, pelos próprios colegas, discriminados. O transtorno do espectro do autismo atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil. E de acordo com o Censo Escolar, realizado lá em 2021, existem mais de 26 mil estudantes identificados com altas habilidades ou superdotação nas escolas brasileiras. Esses números demonstram a importância de criação de políticas públicas inclusivas, voltadas para as pessoas atípicas. Em sessão solene, realizada para homenagear o dia do professor, o prêmio Paulo Freire foi entregue a sete educadores que atuam no ensino público e que se destacaram no desenvolvimento de projetos pedagógicos e inovadores. A solenidade aconteceu no Plenário Coronel Valença, no dia 17 de novembro. O prêmio Paulo Freire de Talentos em Educação é destinado aos educadores cujos projetos em instituições públicas de ensino tenham se destacado no último ano, seja em nível municipal, estadual ou federal. O prêmio Paulo Freire foi entregue aqui no Plenário Coronel Valença. A premiação tem duas categorias, a Educação de Jovens e Adultos, UEJA, e Ensino Médio. As duas categorias, os vencedores foram da Escola Estadual Silom Rosa. A diretora da instituição nos conta como ela se sente com a premiação. Eu sempre participei do prêmio Paulo Freire como professora. Desde 2015 eu participo e nós sempre fomos premiados, né? E agora é uma grande honra saber que, como diretora, eu consegui trazer os colegas que agora participam com esses 18 projetos. Eu penso que isso é muito significativo. Por quê? Porque nós temos vários componentes curriculares trabalhando com projetos, não só itinerários ou trilhas, mas a física, o inglês, a língua portuguesa, e isso é muito importante. O prêmio Paulo Freire, ele traz para nós, assim, um sentimento de grande carinho e valorização pelo professor. A categoria EJA, Educação de Jovens e Adultos, foi entregue pelo vereador Danclar Rossato. O vencedor foi o projeto Práticas de Leitura e Escrita na EJA, Ampliação do Imaginário, do Simbólico e da Criatividade, de autoria de Márcia Siqueira e Maribel da Costa Dalbem. Já na categoria Ensino Médio, quem levou o primeiro lugar foi o projeto A Engenharia em Sala de Aula, Aplicação Através do Ladrimento, de Karine Schuster Justin. Outros cinco projetos foram contemplados com o prêmio Paulo Freire de Talentos em Educação. Veja a lista completa no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. Aproveitamos para parabenizar a todos os professores pelo incansável trabalho que desenvolvem. O mês de outubro é o período em que é dado mais visibilidade à importância da prevenção do câncer de mama. Da Secretaria de Município de Saúde, o repórter Matheus Azevedo conversa com a responsável pela política da saúde da mulher e nos traz mais informações sobre os serviços disponibilizados de forma gratuita pelo Poder Executivo. Oi, Camila. O mês de outubro, entre outras coisas, marca um mês de prevenção ao câncer de mama para as mulheres. Para sabermos mais sobre esse tema, vamos conversar com a Bruna de David, que é responsável pela política de saúde da mulher aqui do município de Santa Maria. Tudo bom, Bruna? Bruna, como é que é a melhor forma, qual é, digamos assim, a melhor forma de prevenir o câncer de mama? Então, a prevenção do câncer de mama, ela acontece desde os hábitos mais saudáveis de vida, né, que homens e mulheres podem ter, como não fumar, realizar atividades físicas regularmente, cuidar da alimentação, né, ter uma alimentação saudável, mas também realizar os exames preventivos, né, no caso principalmente a mamografia, que é o principal exame de rastreamento para o câncer de mama, né. E como é que, né, as pessoas, a população, pode acessar esses serviços aqui em Santa Maria, né, e quais serviços são ofertados através do Sistema Único de Saúde, o SUS? Então, todas as unidades básicas de saúde no SUS oferecem a consulta relacionada à mulher, né, Então, médicos ou enfermeiros também podem estar solicitando o exame de mamografia, né, o ideal é que ele seja realizado dos 50 a 69 anos, que é a faixa etária onde as mulheres são mais acometidas por câncer, mas se elas tiverem alguma alteração durante a consulta, ou se elas relatarem para o profissional alguma alteração nas mamas, ele também vai estar solicitando o exame. E o exame é ofertado pelo município também? O exame, por exemplo, a mamografia é ofertado pelo SUS? Sim, é gratuito, ofertado pelo SUS. Nós temos o Hospital Casa de Saúde, que é um dos nossos prestadores, que realiza o exame, o Hospital Universitário de Santa Maria também, sem custo algum para a paciente. Ela só precisa, então, estar acessando alguma unidade básica de saúde e realizando a consulta com o profissional. O autoexame, né, para as mulheres, a população que está nos assistindo, o autoexame, ele é importante, ele é um fator, né, que pode ajudar a descobrir mais rapidamente se existe alguma irregularidade, se a mulher está com câncer de mama? Com certeza, nada melhor do que a própria mulher, né, conhecer o seu corpo, se tocar, e ela que muitas vezes acaba falando para o profissional que tem alguma alteração, reconhecendo, né, que tem algum nódulo na mama, que tem alguma dor, que a pele está diferente. Então, é muito importante para o autoconhecimento do seu próprio corpo. Então, a gente orienta também que as mulheres, né, se toquem, realizem um autoexame, não com aquela preocupação de achar algo, né, ou de fazer ali um exame clínico, mas de se tocar, de se conhecer e perceber quando tem alguma diferença. Bruna, e os números, né? Nós estávamos conversando antes dessa entrevista, né, são números consideráveis de mortes nesse primeiro semestre aqui em Santa Maria por conta do câncer de mama, né? Exatamente. De janeiro a agosto de 2023, nós já tivemos 35 óbitos, né? Pensando que tem como prevenir, tem como descobrir antecipadamente a doença, tratar, né, e conseguir a cura do câncer, a gente acha que é um número alarmante, 35 óbitos. E eles se concentram principalmente nessa faixa etária dos 50 a 69 anos, né, que é bem a faixa etária que o Ministério da Saúde preconiza que a mulher realize a mamografia de 2 em 2 anos. Mas, por exemplo, a questão do autoexame, né, é importante que mesmo mulheres que não estão nessa faixa etária façam também esse acompanhamento em casa, por exemplo, para ver se tem alguma irregularidade, né? Com certeza. Mulheres jovens também devem, né, fazer a autopalpação das mamas e se notarem algo de diferente, elas podem procurar, né, os serviços de saúde e realizar também a mamografia. No caso das mulheres jovens, a gente também tem o ultrassom de mamas, né, que permite uma melhor visualização das alterações, né, dos nódulos, enfim. E, claro, tem a questão do histórico familiar. Então, aquela mulher jovem ali que tem um histórico de mãe, de tia que faleceu com câncer de mama, ela também precisa fazer mais precoce os exames. O câncer de mama é uma doença que acomete somente mulheres? Não, os homens também podem ter câncer de mama. Claro que o percentual é muito menor, né, de óbitos também a gente não teve nenhum. Mas eles também precisam estar cuidando dessa questão do histórico familiar, né, de parentes ali de primeiro grau e também fazer a palpação, né, que ainda é um tabu, porque o homem também já não procura o serviço de saúde, não consulta. Muito menos faz uma palpação, né. Mas é importante que a gente estimule e que fale cada vez mais sobre isso, né, para não focar somente na mulher, porque os homens, mesmo que não tenham um grande percentual de óbito, eles também podem ser acometidos, sim. Então, Bruna, só para retomar, né, para a população que está nos assistindo, nosso telespectador, a porta de entrada, então, é a unidade básica de saúde, é isso? Exatamente. Podem procurar a sua unidade básica de saúde, né, e fazer esses exames de rastreamento periodicamente. Não só agora no outubro, né, mas durante todo o ano. Isso a gente tem frisado muito. Claro que é um momento de relembrar, né, dos exames preventivos, mas a gente orienta que a população procure sempre que for necessário. Tá certo, Bruna. Muito obrigado, viu? Então, aí, como a enfermeira Bruna acabou de falar, é muito importante que a população, homens, né, que também podem ser acometidos pelo câncer de mama, mas principalmente mulheres, né, procurem o sistema único de saúde, façam autoexame, não só agora em outubro, mas nos 12 meses do ano, né, é muito importante a prevenção e o município disponibiliza aí um serviço para prevenir e também tratar o câncer de mama. Volto contigo, Camila. Obrigada, Matheus. Obrigada, enfermeira Bruna, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos definiu a realização de um seminário para tratar sobre os direitos da criança e do adolescente. Em reunião ordinária realizada no dia 19, no plenário Coronel Valença, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos esteve reunida para deliberações. Entre os assuntos debatidos, esteve a definição do programa do segundo seminário sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Esse seminário acontece no dia 27 de novembro, às duas da tarde, irá tratar sobre o funcionamento do Conselho da Criança e do Adolescente e do Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil no município. E depois do intervalo, você vai ver. Contratação emergencial de 518 professores é debatida em reunião. Concurso Lei do Livro define os contemplados. Campanha Nacional de Vacinação segue até o dia 28. Nós já voltamos. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. A contratação emergencial de 518 professores para atuarem na rede pública municipal foi tema de debate na reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A reunião aconteceu no dia 19 de novembro, no plenarinho da Câmara. Para tratar do tema, a comissão recebeu representantes do Sindicato dos Professores Municipais, o Simprosme, e da Secretaria Municipal de Educação. A discussão foi sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar, emergencialmente, profissionais para atuação na Secretaria de Município da Educação. A matéria prevê a contratação emergencial de 518 professores. O Sindicato dos Professores se manifestou contrário ao projeto. Nós tivemos ontem uma assembleia e analisamos o projeto de contratação temporária que o Executivo está propondo e nós temos uma grande preocupação porque é um número significativo de contratos a serem trazidos para a rede. É cerca de um quarto de professores que nós temos hoje em atividade no município. É um número bem significativo e o prazo deste contrato, a nosso ver, ele é muito extenso. Ele tem uma previsão de 24 meses e com a possibilidade de prorrogação por mais 24 meses. Então, nós teríamos os contratos temporários em ação na rede, na escola, dentro do trabalho de professores, que é um trabalho precarizado, a gente sabe, dos contratos emergenciais. Então, nós primamos pela questão da realização do concurso. Sabemos da necessidade, sim, que as escolas têm hoje para suprir as necessidades diárias, de afastamentos, mas isso não por um tempo tão grande. Precisamos, talvez, de contratos temporários para um tempo menor. Até 12 meses nós temos um certo acordo. Durante a reunião, a Secretária Municipal de Educação, Lúcia Madruga, informou que o município está sem banco de concursados desde o dia 31 de agosto. E, atualmente, há uma defasagem de mais de 100 professores aqui no município. Segundo a secretária, essa defasagem precisa ser suprida imediatamente. A presidente da comissão destacou que, durante o trâmite da matéria nas comissões do Legislativo, serão realizados possíveis ajustes ao projeto. Porém, defendeu que a contratação emergencial seja feita antes do fechamento do ano letivo. O primeiro projeto não saiu ainda da Procuradoria. Então, um dos pedidos foi que aguardassem mais 10 dias de discussão. Esses 10 dias vai correr ao natural. Porque, depois de sair da Procuradoria, ele terá aqui para a CCJ, da CCJ para a COF e da COF voltar para a educação. E ir para a educação, na verdade. Então, o trâmite vai ser normal. Não vai ser necessário retirar o caráter de urgência, até porque, particularmente, eu, como educadora, e estando constantemente dentro das nossas escolas, estou vendo a necessidade de contratarmos professor emergencialmente mesmo. O concurso Lei do Livro, de 2023, já escolheu quais serão as obras contempladas. A Comissão Julgadora esteve reunida para realizar o anúncio no dia 19 de outubro. O encontro da Comissão Julgadora da Lei do Livro ocorreu na sala da Presidência do Legislativo Municipal. O ato de divulgação das obras selecionadas contou com a presença do presidente do Legislativo, vereador de Vago Ribeiro, da Relações Públicas da Casa, Alexandre Achimanco, e da comissão formada por Jane Isófoli, do Conselho Municipal de Política Cultural, Moisés Menezes, da Academia Santa Mariense de Letras, e Denise Reis, representante da Casa do Poeta. Conforme previu o edital, duas obras foram selecionadas pela Lei do Livro de 2023. São elas, Meditações João C. Zimbra Jax, 1907, de Francisco Souza, e a obra Torcida Organizada a Maré Vermelha, uma trajetória de resistência nas arquibancadas de Santa Maria, obra de Eduardo Bortolotti Silveira. As duas obras serão lançadas na próxima edição da Feira do Livro, em 2024. Serão impressos 1.500 exemplares de cada uma das obras, que serão entregues gratuitamente à comunidade. Parabéns aos escritores Francisco Souza e Eduardo Silveira. Nos vemos na Feira do Livro do ano que vem. Na sessão plenária do dia 19 de outubro, os vereadores aprovaram um projeto de lei que trata sobre o atendimento de alunos nas áreas de saúde e da educação, caso haja negligência dos pais ou responsáveis. Confira agora. O projeto estipula que quando for constatada a necessidade de atendimento de alunos nas áreas da saúde e da educação, e os pais ou responsáveis não realizarem o encaminhamento, o corpo docente da escola em que o aluno está matriculado poderá cientificar o PRAEM, Programa de Atendimento Especializado Municipal, o Conselho Tutelar e o Ministério Público. A proposição também prevê a possibilidade de multa para os pais ou responsáveis dos alunos que não realizarem o encaminhamento. Agora, com certeza, nossos professores estarão podendo, vereadora Helen, vereadora Marina, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. A carteira de vacinação do seu filho ou da sua filha está atualizada? As vacinas estão em dia? Até o dia 28 de outubro, o Ministério da Saúde realiza uma campanha de multivacinação e quem nos traz mais informações sobre esse tema é o nosso repórter Luan Santos. Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Isso mesmo, em todo o país está ocorrendo o mutirão nacional de vacinação, atualização da carteira vacinal de jovens, de crianças e adolescentes de até 15 anos. A campanha começou no dia 14 de outubro e vai até o dia 28 deste mês. Dentro desse período, no dia 21 de outubro, um sábado, será realizado o dia D de vacinação. Mais de 20 unidades básicas de saúde aqui do município estarão aplicando vacinas nesse público-alvo, crianças e adolescentes até 15 anos. Mais de 15 tipos de vacina serão disponibilizadas para a população. O mutirão ocorre das 10 da manhã até as 4 da tarde em mais de 20 unidades de saúde aqui do município. Para você que está nos acompanhando e queira saber onde serão esses pontos de vacinação, você pode acessar o site santamaria.rs.gov.br.saúde. Lá você vai conferir as 21 unidades de saúde que estarão aplicando a vacina e as vacinas que serão aplicadas. Mais informações se confere então no site da Prefeitura de Santa Maria. Volto contigo, Camila, nos estúdios do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora imagens do Posto de Saúde José Erasmo Crosete, localizado no centro da cidade. Esse que é um dos 21 pontos de vacinação da campanha de multivacinação. Até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe agora, aos quartos de αποd cactus de saúde. O seténtologia estáảo com todas as vacinas. A esperança, a Palestina ea reprise. Aёмa na conversa é uma curiosidade. Tem masses em casa. Obrigado.